Puxa, uma de Gilmar e Aldo. Vai chegando o humor distorcido, André Luiz do Murtu de Mendonça. Todo mundo decorado e todo mundo dentro das caixas. Vamos à partida. Tudo pronto? Atenção. Foi dada a partida para o sétimo páreo do programa e Puxa. Vai tomando a primeira colocação, vai levando o cabeça e pescoço por dentro. O 27 aparece em segunda, é o Toro Benen em terceiro. Avança lá por fora o competitor Amper of Kicks. Tomou a terceira, o Toro Benen em quarto. Modo distorcido em quinto. Lover of Speed em sexto, Suave Kick em sétimo. Oitavo, Don Nilo. Entram pela variante Puxaão com dois e três vantagens. Amper of Kicks tomou a segunda. O 27 sobrou para a terceira, em quarto. Lover of Speed em quinto. Vai melhorando o modo distorcido. Avança lá por fora Suave Kick. Depois vai ao Toro Benen e Don Nilo. Contorna a curva de chegada. Entram pela rada final. A quatrocentos do espelho é o prêmio Narvik. O Puxaão tem a ponta com dois e três. Amper of Kicks avança para fora. Pisaram a seta dos trezentos do vencedor na ponta Puxaão. Ele tem dois corpos de vantagem. Amper of Kicks. O cara branca pegado de canota vem brigar pela primeira colocação. Puxaão está resistindo. Avança Amper of Kicks em tentar a primeira colocação na ponta Puxaão. Um corpo inteiro Amper of Kicks em segunda frente ao totalizador Puxaão. Amper of Kicks cruzam a faixa final ao Puxaão. Amper of Kicks, humor distorcido. Depois Suave Kick, 27, Al Toro Benen, Don Nilo e Lover of Speed. Foi este o resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.